Esse clima da dança. SBT Comunidade agora, vamos falar de uma ponte que já foi assunto aqui no SCC Meio Dia inúmeras vezes. Eu perdi as contas. A ponte das Goiabeiras, lá em São Joaquim, Maristela. Pois é, há anos os moradores da região cobram soluções para a estrutura precária. Já que além de ser uma travessia para quem transita por ali, a ponte também é utilizada para o escoamento da produção agrícola, Fernando. Mas agora, depois de quase 40 anos de espera, finalmente a licitação para a construção de uma nova ponte foi lançada pelo governo do Estado. E a gente, depois de tanto cobrar, vai lá ver se isso de fato vai se tornar realidade. Foi publicado essa semana o edital do processo de licitação para definir a empresa que vai fazer a construção da nova ponte das Goiabeiras, sobre o Rio Pelotas, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. O edital, no valor de pouco mais de 12 milhões de reais, tem recursos do governo do Estado de Santa Catarina e a fiscalização e projeto ambiental custeado pelo município de São Joaquim. A prefeitura divulgou as imagens ilustrativas de como vai ser a nova ponte que fica entre São Joaquim e Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Ela terá uma altura de 5,90 metros acima do nível da ponte atual e terá cerca de 140 metros de extensão. Grande expectativa. Agora temos aí uma realidade no dia 26 de maio, que vai ser já a licitação para a construção da ponte. Esperamos que após a licitação no dia 26 de maio, nos próximos seis meses, a gente tenha a ponte entregue, pronta, nova, nova ponte, com pista dupla, com passeio dos dois lados, enfim, uma ponte totalmente revitalizada e dando dignidade aos moradores da região. A ponte das Goiabeiras foi construída em 1982 e fica na SC-114, Liga e Serras Gaúcha e Catarinense, entre os municípios de São Joaquim e Bom Jesus. E há anos não recebe nenhum tipo de manutenção. A estrutura é precária e toda vez que chove, causa transtornos para quem depende da ponte para circular pela região. Várias vezes ela teve que ser interditada, pois quando chove mais forte, a água do rio cobre a ponte e também danifica a estrutura. Os próprios moradores da região é que costumam se unir para consertar os estragos. A construção da nova ponte é um sonho dos moradores. Ela é uma importante interligação da rota Caminhos da Neve, além de ser corredor de escoamento da produção agrícola. Vai ser uma extensão muito propícia para o desenvolvimento turístico, ligando a Serra Catarinense com a Serra Gaúcha, trazendo esse grande desenvolvimento. Então entendemos que a ponte é de fundamental importância e também vamos batalhar junto ao governo do estado para a conclusão dos próximos 10 quilômetros restantes de pavimentação asfáltica de São Joaquim, ligando lá na ponte da Goiabeira.